Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo de jogos que terminei esta semana, portanto, esta semana, ou melhor, durante as férias, e neste caso, eu vou falar do jogo que terminei, Fire Emblem Three Houses para a Nintendo Switch, portanto, este é um jogo deste ano, 2019, saiu durante o mês de julho, portanto, e eu comprei no lançamento com edição especial, depois também já mostro a caixa, para verem como é que é. Ok, então, então começando, porque é que eu quis jogar este jogo? Eu sempre gostei de RPGs táticos, apesar de, curiosamente, eu nunca ter jogado muitos, o primeiro que eu joguei foi o Shining Force para a Mega Drive, e eu gostei muito deste jogo. Há uns anos atrás, eu acabei por jogar e comprar um Fire Emblem, um Fire Emblem feito-se para a 3DS, e foi o primeiro Fire Emblem que eu joguei, e eu adorei aquele jogo. Eu já sabia que o Fire Emblem que tinha saído na 3DS antes desse, que também era muito bom, e então, eu acabei por gostar tanto da série, que acabei por comprar os outros jogos na 3DS. O jogo da Wii, da GameCube, acabam por ser jogos que são assim um bocado pouco caros, e então acabei por nunca comprar, mas qualquer dia se me aparecer ainda hei de comprar. Portanto, e obviamente, que a partir dessa altura, todos os Fire Emblem que saírem, eu hei de querer jogar. Portanto, agora, basicamente, então como eu disse, é um RPG tático, em que jogando da forma normal, da maneira como é suposto, nós acabamos por controlar uma série de personagens, e quando algum personagem morre num combate, ele morre para sempre. Portanto, nós temos de o salvaguardar se queremos continuar com eles. Portanto, imaginem que temos um personagem que é muito poderoso e ele morre, acabou-se. Ou voltamos atrás, ou continuamos o jogo sem ele. E eu achei interessante a forma como o Fire Emblem Fates fez isso na 3DS. Agora, o que é que eu tenho a dizer sobre este em particular? Eu não gostei tanto deste jogo como do Fire Emblem Fates e do Fire Emblem Awakening, os primeiros da 3DS. Porquê? Porque havia uma coisa que eu gostava muito lá, e uma coisa que não existia, e eu gostava que não existisse aqui neste também. Então, explicando melhor. Uma coisa que eu achava super nesses jogos da 3DS, e neste isso também acontece em parte, que é, quando dois personagens lutam juntos e lado a lado, a relação entre eles aumenta. E quando é uma relação de um homem e de uma mulher, a relação chega a um certo ponto que eles acabam por se casar e ter um filho. E o jogo depois acaba por dar lá um twist, em que nós acabamos por jogar também com o filho na nossa equipa, mas o filho já mais crescido. E acaba sempre por haver uma história paralela, em que essa história paralela é uma missão em que ficamos a conhecer o filho, e a partir do momento em que ficamos essa missão paralela, que é a secundária, nós temos mais um personagem para juntar aos nossos. O que vai fazer com que os muitos personagens que já existem à nossa disposição, ainda é acrescentado mais outro. E as características desse personagem dependem em parte do pai e da mãe que lhes calhou. Ou seja, porque eu não sou obrigado a juntar dois personagens em particular, eu posso juntar o meu próprio personagem a outra personagem feminina qualquer, ou posso juntar um personagem qualquer que apareceu agora na história e juntar a essa mesma personagem feminina. E então é engraçado ver ali a mistura nas tetes e na cor do cabelo, se bem que a característica do personagem já está definida. Do género, este personagem homem, quando tiver um filho, será um mago. Mas depois as características, depende da mãe que lhe vai aparecer. E eu adorava isso, e neste jogo isso não acontece. Também já não aconteceu no Fire Emblem Echoes, da 3DS, o último Fire Emblem, isso também já não apareceu. E eu não gostei nada, não gostei nada que isso tivesse acontecido. Outra diferença é que neste jogo, tal e qual como no Fire Emblem Echoes, nós podemos voltar atrás no tempo, nós podemos, do género, um personagem morreu, ok, eu vou voltar ao início do turno e desta vez não vou atacar aquele personagem porque sei que ele me vai matar. Isso torna o jogo... Acaba por tornar o jogo menos frustrante, é verdade. Mas ao mesmo tempo, acaba por tornar o jogo demasiado fácil e nós já não temos medo de pegar num personagem e atacar... Dizendo, olha, vou experimentar atacar em força o inimigo e vou ver o que é que acontece. Nos outros Fire Emblem de 3DS isso não acontecia porque morreu, morreu. E se estivesse quase no final da missão, para derrotar o último, o chefe desse cenário e um personagem morresse, eu em várias situações, eu voltei ao save do início da missão e fazer a missão toda do início. E quando atacava, era mesmo pela certa. Aqui, eu não tenho nenhum problema em atacar quem quer que seja, porque sei que o pior que pode acontecer é eu retroceder um turno atrás. E isto é um modo de ataque automático, em que os meus personagens, eles mexem sozinhos e atacam quem eles entendem. E neste jogo eu acabei por fazer muito isso, enquanto nos outros era mais tudo calculado. Este vai para aqui, este ataca ali, deixa cá ver qual é que é a melhor arma, esta, aquela... Então, acabava por ser um jogo mais estratégico. Este acaba por ser um jogo menos estratégico. Também uma coisa que, de calhar, é problema meu. Eu, como já estou habituado às mecânicas do Fire Emblem, eu ia equilibrando a equipa, iam todos lutando, não havia um que fosse muito mais forte do que os outros, tendo de fazer as missões secundárias, o que fez com que fosse muito, muito fácil ir fazendo todas as missões que iam aparecendo. Novamente falando do Fire Emblem Fates, houve missões em que eu tive de decidir sacrificar dois personagens para os outros conseguirem sobreviver. E quando eu cheguei ao final do jogo, eu não cheguei ao final do jogo com todos os personagens, eu cheguei ao final do jogo já com muitos personagens que já tinham morrido. Este aqui, eu cheguei ao fim do jogo com todos os personagens vivos. Aliás, houve um personagem que morreu, um personagem assim meio secundário, e que ele morreu sem eu dar por isso, do género, daquelas vezes em que estava a mandar atacar automaticamente, ele morreu num ataque qualquer e eu não me apercebi disso e continuei a jogar, só me apercebi passado na missão a seguir. Já não vou voltar atrás, e então continuei. Pronto. Ok. Então, isto aqui foi uma comparação dos jogos antigos com este. Ainda há mais uma, que eu gostava muito nos outros. Nos outros nós podíamos, tínhamos 10 personagens, e nós dizíamos, olha, este vai lutar em conjunto com este. E eles ocupavam o mesmo quadradinho, e atacavam os dois, defendiam os dois. Aqui neste, isso não acontece. Dá para fazer uma coisa parecida. No início da missão, se tiver personagens a mais, eu posso escolher, pá, aí 3 personagens ou 4 que estejam a mais, depende do meu nível, para se juntarem a alguém. Mas ele nem nunca aparece. Enquanto nos antigos, eu conseguia até alterná-los do género. Olha, é um personagem, um cavaleiro, e um personagem que cura. E o cavaleiro é o principal. Ok, e ele vai até lá ao fundo. E depois, no turno a seguir, eu trocava-os. Passava a ser o personagem que curava, que passava a controlar as ações. Neste aqui, é mais um personagem que assiste o outro. E então, não é tão interessante. Ok, bom. Então, falando deste jogo em particular. Este jogo chama-se Tree Houses, porque nós, perto do início do jogo, nós decidimos qual é que é a turma de quem nós queremos ser um professor. Há uma história assim, meio parva no início, em que por algum motivo alguém acha que nós seremos um bom professor para uns miúdos, para ele, pelos vistos, pouco mais velhos do que nós são. E depois há três casas. Há os Golden Deer, os Blue Lions, e os Black Eagles ou Red Eagles, já nem tenho a certeza. Portanto, são os personagens que aparecem aqui na capa, são os chefes da turma. Portanto, é como se fosse o delegado da turma. E cada turma tem, salvo erro, oito. Sim, oito. No início do jogo. Nós somos sempre uma equipa de nove. Nós e mais oito. Também é uma coisa que eu não gostei muito. A nossa equipa, por exemplo, nós começamos o jogo com nove personagens, e eu acabei o jogo, se calhar, com 15 ou 16 personagens, ou seja, não apareceram muitos mais personagens. Enquanto nos outros jogos, eu começo com dois, as primeiras missões com dois personagens, basicamente, depois três, quatro, cinco, vai crescendo, e depois há uma altura em que eu tenho, tipo, 30 personagens, em que desses 30 personagens eu escolho 10 para participar de uma missão. Aqui, eu usava, na prática, acabava por usar sempre os mesmos personagens. Sempre joguei com os elementos da turma, digamos assim. Depois, em termos de história, eu cheguei ao final com os Golden Deer, porque achei que a personalidade do tipo era parecida com a minha. E a forma depois como as histórias se desenrola, eu acho que não varia muito consoante o que nós escolhemos. Entretanto, no fim de acabar, agora comecei aqui com a turma da rapariga, eu não vou dar spoilers, por um motivo do que acontece na história à frente, eu quero ver como é que a história muda com isso. Mas eu não estou com esperança de que a história mude muito. Agora, no Fire Emblem Fates, novamente Fire Emblem Fates, Fire Emblem Fates tinha uma estratégia semelhante, mas aí eram três jogos completamente diferentes. Eram três jogos que acabavam por ser vendidos à parte, dois físicos e um digital, ou os três em físico se comprassem a edição especial como eu comprei. E naquele há lá uma altura do jogo, isto no Fire Emblem Fates, 3DS, há lá uma altura do jogo em que nos dá a escolha em nós juntarmos a uns, juntarmos a outros, ou não nos juntarmos a ninguém. E o jogo fica completamente diferente a partir daí. Não jogamos com os mesmos personagens, as missões podem-se passar em sítios diferentes, acaba por ser muito diferente, é como se fosse o que é que teria acontecido se a escolha tivesse sido diferente. Aqui, parece-me que a diferença não vai ser muita. Nós, apesar de termos a nossa turma, dá para ver que conseguimos recrutar depois os alunos também da outra turma, tirando alguns que são peças-chave na história, que não podem fazer parte da nossa equipa, mas nós podemos recrutar os outros. Apesar de eu nunca ter conseguido recrutar nenhum, porque pedem lá, pedem que a gente tenha determinadas características que aparentemente eu nunca tenho e também não preciso deles para nada. A verdade é essa. É pá, como é que eu hei de falar disto sem dar spoiler? Há coisas que não vou falar. Bom, basicamente é isso. E aqui a história anda à volta, então, do professor, porque nós nunca percebemos exatamente quem é que nós somos. É que nem sequer isso. Talvez, jogando as outras histórias, consigamos encaixar ali umas peças do puzzle que não percebemos. Há aqui muitas respostas que não ficaram respondidas, pelo menos da maneira como eu joguei. Portanto, e além das missões, existe a parte da escola. A escola é como se fosse, tipo, aquele castelo de Hogwarts, do Harry Potter. É uma coisa muito parecida, em que em vez de haver as quatro equipas, há as três. E há ali competição entre as equipas. Daí ser muito estranho eu poder recrutar os elementos das outras turmas para a minha turma. Mas pronto. Achei isso um bocado idiota. Mas provavelmente foi só para eles poderem acrescentar a quantidade de personagens jogáveis. E, portanto, aquilo basicamente é. Nós estamos nessa escola durante um mês e no final de cada mês. Existe a missão principal da história. Depois, a cada fim de semana, nós temos um dia livre e podemos decidir o que é que queremos fazer. Explorar o castelo, em que podemos falar com os personagens, podemos melhorar as características do nosso personagem, podemos comprar coisas. Há muitas coisas para fazer. Podemos fazer umas missões de levar qualquer coisa a alguém, coisas assim do género. Podemos, portanto, fazer isso. Podemos fazer umas lutas, portanto, umas batalhas de... É como se fossem batalhas de treino. Eu acho que eu devo ter feito demasiadas vezes isso, porque acho que foi isso que acabou por tornar o jogo demasiado fácil. Portanto, que eu aproveitava para evoluir os personagens nessas missões. Essas missões de batalha, a meio do mês, também incluem algumas... Algumas missões... Eu acho que eles também chamam o paralogue, como nos anteriores. Paralogue são missões paralelas, em que a missão foca-se nas necessidades de um determinado personagem da nossa equipa. Essas missões, no tal Fire Emblem Fates, eram as tais missões em que nós ganhávamos um personagem e não houve um filho. Nestas missões, o que é que nós ganhamos? Ganhamos, normalmente, uma arma mais poderosa para um dos nossos personagens. É uma coisa assim do género. Nessas batalhas, também podemos fazer batalhas só de treino, só podemos estar lá as vezes que quisermos. E também há batalhas que fazem parte de missões que obtivemos enquanto explorávamos o castelo. A partir de uma certa altura do jogo, já não havia mais missões nenhumas para fazer, não é? Acho que eu papaié as missões todas demasiado rápido. Outra coisa que podemos fazer é descansar. Descansar, ou seja, não fazer nada e a motivação dos alunos sobe para que no início da semana, na segunda-feira, a gente lhes vá dar aulas. E quando a gente lhes vai dar aulas, nós podemos pegar em determinados personagens da nossa turma e fazer aumentar as características deles nas aulas. Ou seja, os personagens também evoluem, de alguma forma, evoluem fora das batalhas e eu fazia isso também frequentemente e com aquilo bem organizado, mais uma vez, isso tornou o jogo demasiado fácil para mim. E pronto, basicamente é isso. E depois no final do mês, não, tem mais vezes meia outros eventos a meio do mês, depois alguns com cutscene, há um muito engraçado que é eles dizerem olha, vamos prometer que daqui a 5 anos nós nos vamos juntar aqui todos novamente e apesar das mudanças no mundo, passados 5 anos eles lá se juntaram e eu estou curioso em saber como é que é com as outras equipas se isso também acontece. Bom, e pronto, basicamente é isso. Depois, em termos de coisas diferentes mais deste jogo em relação aos anteriores, existem uns monstros maiores que têm várias barras de energia e que acabam por ser acho que é a única parte em que a estratégia entra em ação porque eles levam muita pancada e muitas vezes um turno não é suficiente para derrotar alguns e então eu tenho que me certificar que quando for a vez do monstro lutar não me limpa nenhum dos meus. Pronto. Mas pronto, eu não abordei coisas muito detalhadas em relação à história mas eu gostei muito da história, ok? gostei da história apesar de haver algumas coisas confusas e nunca explicadas mas é por isso que eu estou a jogar outra vez que eu quero ver afinal quem é que era o tal cavaleiro mascarado que apareceu e que nunca soube quem era o que é que aconteceria se eu dissesse uma coisa numa fala em vez de dizer outra existem muitas escolhas do que é que devemos dizer normalmente isso só depende em aumentar o companheirismo entre nós e a outra pessoa que está a falar connosco parece que às vezes quando há assim é pá, isto daqui poderá dar a coisa diferente não é a mesma coisa responder o A responder o B é igual houve lá só uma coisa que eu fiquei mesmo na dúvida o que é que aconteceria e vou experimentar agora quando lá chegar há um mau que nos diz ah não sei o que mas podes juntar a mim não sei o que e eu disse que não claro que não agora vou dizer que sim provavelmente vai acontecer exatamente o mesmo vamos continuar inimigos na mesma acho que foi lá e pronto basicamente é isso agora se eu recomendo este jogo é pá, recomendo este jogo mas eu tenho que dizer que há o Fire Emblem Fates o Fire Emblem Fates que inclui 3 jogos que é o Fire Emblem Birthright Fire Emblem Conquest e não me lembro do outro não me lembro do outro é pá, é um jogo bastante melhor bastante melhor em todos os níveis mais personagens jogo maior mais difícil mais desafiante pá, tudo o Fire Emblem Awakening também é melhor que este o Fire Emblem Fates é pior que este é pronto para quem nunca esganha um Fire Emblem provavelmente vai adorar isto para quem gostou muito das outras mecânicas e ela e vê essas mecânicas a desaparecerem fica um bocadinho à cãe já agora no segundo portanto no segundo playthrough que eu estou a fazer escolhi o nível mais difícil não sei o que ele não me parece nada mais difícil não percebo acho que o jogo está muito fácil bom, basicamente é isso ok em relação aqui à edição especial só para mostrar um bocadinho portanto tem aqui uma caixa basicamente gigantesca a caixa tem este tamanho porque por causa do livro hum 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 deixo-te um bocadinho e o livro de arte tem este tem este tamanho da caixa não é só que é para fora bom, basicamente um livrito com muitas coisas eu ainda não vi porque estes livros trazem sempre spoilers e por acaso ainda não abri isto desde que desde que acabei o jogo portanto certamente aqui vê-se alguns inimigos não era suposto ver isto aqui são as várias armas isto é interessante porque há uma série de armas que são tipo lendárias e não sei o que e nós vamos encontrando algumas provavelmente elas estão aqui todas demonstradas em relação às personagens vá eu pensei assim ah vou encontrar personagens mais à frente que não estão aqui mas na verdade não as personagens que existem no início do jogo são as personagens que existem no final do jogo nada de especial além disto tem aqui uns pins tem um pin com as insígnias de cada casa tenho aqui já não sei o que é que é isto é um porta-chaves bem isto não é um porta-chaves é um porta-chaves mas é uma pen com as musiquinhas ainda tenho que ouvir isto isto aqui é a crest do nosso personagem há várias mecânicas deste jogo que eu nunca precisei perceber por exemplo uma delas é as crests há personagens que têm crests e há personagens que não têm e dão poderes não sei o que não quero saber não já achei suficientemente fácil sem perceber isso se calhar se eu tivesse dominado isso o jogo ainda se tivesse tornado mais fácil e depois além disto terás também aqui uma aqui uma caixinha metálica bonita mas pronto então então basicamente foi isto na próxima semana logo se vê eu encomendei o Astral Chain portanto sai daqui a 3 ou 4 dias talvez seja o próximo jogo que eu termine há um jogo da Switch que eu tenho aí que ainda não acabei porque ainda não tive paciência para jogar o Sonic Team Racing vou cobrar banho tenho jogo há tanto tempo e não jogo aquilo o meu filho tem jogado mais aquilo do que eu ele está mais à frente do jogo mas pronto a próxima semana à partida será uma dessas coisas vou continuar a jogar também uns jogos na Xbox do Game Pass aproveitar enquanto dura portanto à partida será uma dessas coisas ok então até lá eu vou deixar